Quando chover muito, evite áreas que já sofreram deslizamentos antes. Se possível, vá para a casa de parentes. Separe seus documentos num saco plástico caso precise sair rápido. Fique atento a rachaduras no terreno ou na estrutura da casa. Portas e janelas empenadas, assim como árvores e postes inclinados, também podem ser sinal de que o solo está cedendo. Nesses casos, saia imediatamente e avise a Defesa Civil. Cidadania. A gente se liga em você. A nicotina do cigarro e o café em excesso estimulam a produção de adrenalina que acelera o coração. A tensão e o estresse aumentam a pressão. E isso pode levar você a um ataque cardíaco. É menino. Nasceu. É menino. É menino nasceu. Guarde seu coração para as melhores emoções. É menino. Olha, eu tô. É menino. Eu tô na cara do pai. Apoio Rede Globo. Meu filho precisa fazer o teste do pezinho? Ai, não precisa ter medo. O teste do pezinho só retira uma gotinha de sangue da criança. E é muito importante para diminuir várias doenças que têm que ser tratadas nas primeiras semanas de vida. Ui, tá vendo? Não dói quase nada. É só isso? É. É só levar o bebê a um posto de saúde. O teste é de graça. Então, vamos logo fazer o teste do pezinho. Viver bem é uma arte. Saúde. Participe do Viva Mata. De 25 a 27 de maio, na Marquise do Parque Ibirapuera. Meio Ambiente. Cidadania. Comédia. Seis anos de sucesso. O original. Stand-up na veia. Cenas de humor explícito. Se você não for, vai ficar sem a galera. Teatro. Eu adoro música. Como toda menina da minha idade. Adoro internet. Adoro festa. Mas não é tudo que eu sou assim, igual as meninas da minha idade. Numa coisa eu sou bem diferente. Eu toco bateria. Cidadania. Lugar de criminoso é na cadeia. Todo mundo concorda. Soltar balão é crime. Denuncie. O balão não pode andar solto por aí. Quem solta o balão, menos ainda. Segurança. A solidariedade melhora as pessoas. As pessoas melhoram a sociedade. E a sociedade melhora o mundo. Por isso, escola que une solidariedade e aprendizagem. Merece o selo Escola Solidária 2011. EDUCAÇÃO Tô louca pra te ver chegar. Tô louca pra te ter nas mãos. Deitar no teu abraço. Retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você. E a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver. EDUCAÇÃO A GENTE SE LIGA EM VOCÊ